Se estou dançando, quero ir para o cinema, você não gosta Pode assim, você fecha a porta Então me ajude a segurar E essa barca é gostar de você Me ajude a segurar E essa barca é gostar de você Me ajude a segurar E essa barca é gostar de você Mas dizem a verdade E agora que sou Benecedor da tua fraternidade Mas você não poderá Mas eu alegro a segurar Passar a curar Você se pega por todo Mas eu não vou viver Quando eu coloco em você Meu coração é tão seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo a senhora Essa vontade de louca Lembro da gente Se eu vou ter mais tempo Se o rei da luta Quer ir no lugar Salacada, salacada, salacada E na mão do Tornuzia Eu vou ver Opa, bota um trinociste de ar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Tchau